6 minutos, vai a Camila pra cobrança, levantou na altura da primeira trave, desvio, saiu do gol, tá valendo Aquele chutão pro alto, a bola sobe apenas, não vai pra frente, mergulhou, Carlinha deu um tapa nela A Fê completou Chega pela primeira vez com o perigo Peixe Trava tudo Olha a bola na frente, Ketlen, pegou Carlinha Boa defesa da Carlinha Pela falta de objetividade, vamos acompanhar Olha a bola da Micaele pra Dudinha, Dudinha pegou, bateu pro gol, defendeu Camila Rodrigues A canhota recebeu o Cacau no X1, tocou, Micaele bateu pro gol no meio e a defesa da Camila Rodrigues Linha de fundo, limpou o lance, vem tricolor, era pra Dani no carrinho, o chute da Vivian explode na defesa É mais presente, é uma equipe, você tá vendo a jogada da Micaele aí, que tenta o passe pra Dani na finalização, depois a Micaele novamente A Padani na marcação chegou agora com a Cris Ketlen Voltou, um chute de longe, um balaço explode no travessão Pancadão da Mamãe Cris Mamãe tá on, chutaço Carlinha volta pra correr E agora, e agora, Travalão dentro da área Segurou, Travalão, tocou pra Naná, vem São Paulo, bateu pro gol, passa à esquerda da goleira A Naná é a artilheira do São Paulo no Campeonato Brasil Naná pegou, botou na frente, na meia lua, vem chute pro gol, Travalão, trocou de perna Empurrou, Micaele ajeitou, buscou espaço, carregou, bateu pra fora Pra você Janine, linha de fundo, boa bola da Janine, cruzamento Carlinha saiu, não saiu legal não Brenna, arrumou, bateu pro gol, Carlinha defendeu Defesa no meio do caminho, fez o corte, a Brenna dispara, que disposição da Brenna, hein 45 do segundo tempo, dando aquele pique Que bola pra Cris, bateu pro gol, Carlinha defendeu Era a Brenna, travou, agora sim, a Brenna veio centrado, desvio pro gol lá dentro Gol Jordan Do Santos Das sereias da Vila Na bola da Brenna Levantou E a Jordan só triscou, pimba Pra tirar da Carlinha Fundo no gol O Santos faz 1x0 Voltou O Santos faz 1x0 Karlinha Legenda Adriana Zanotto